sejam muito bem-vindos ao canal leandro júnior rosa do deserto estamos aqui mostrando algumas plantas e hoje nós vamos ver aqui como é que faz um tratamento certo tratamento da coxunilha de raiz eu vim observando aqui ó vamos ver essas duas plantas aqui olha isso pessoal olha isso muito coxunilha de raiz saindo aqui as raízes para fora do vaso e todas que estão saindo estão com esses pontinhos branco certo são coxunilha de raiz e quando ela se instala de vez na planta a planta não consegue se nutrir né então vamos fazer o seguinte vamos tirar essa planta daqui vamos ver a situação dela ok situação das raízes ó olha só isso raízes cheio de coxunilha de raiz que é essas coisinhas brancas que ficam nas raízes então a outra aqui ó eram duas plantadas no mesmo vaso estão bem sofridos já estava passando da hora de trocar de vaso nós vamos trocar ela de vaso vamos dar um trato nela pessoal como é que a gente resolve essa história da coxunilha de raiz né primeiro de tudo eu quero dizer que eu venho observando ó que eu venho observando algumas coisas certo a primeira coisa que eu venho observando é que substrato a base de casca de pinos atrai muita coxunilha certo atrai muita coxunilha que é que eu vou fazer vou dispensar esse substrato aqui a primeira coisa que você tem que fazer dispensa o substrato vamos fazer a troca de substrato tá bom vamos fazer a troca de substrato e aí eu vou explicar para vocês que muitas vezes não é necessário é tirar a planta sim tá se a gente aplicar um inseticida sistêmico já resolve tá bom pessoal mas eu vou dispensar esse substrato e vamos fazer a solução ali com o inseticida vamos aplicar vamos aplicar eu tenho outra planta aqui que eu tô com suspeita está com o coxunilha de raiz e a gente vai aplicar nela da forma que é melhor vou explicar aqui pra vocês direitinho tá bom essas aqui não essa aqui eu vou lavar trocar o substrato e replantá-las então pessoal nós temos aqui o inseticida né no caso esse aqui é o evidência certo existe o evidência o aktara que são mais conhecidos tá bom é eu comprei fracionado de um amigo mas olha só que tem dois litros de água aí a sugestão é uma grama pra um litro de água certo uma grama toque com a colher mais ou menos essa pontinha aqui ó dá um grama certo vou colocar aqui e como tem dois litros vou colocar de mais um grama aproximadamente isso pronto aqui eu vou balançar chacoalhar aqui para se misturar e vou aplicar nas minhas plantas tá bom vamos lá aqui eu tenho a planta né eu vou aplicar aqui ó vou dar uma boa aguada com um inseticida diluído na água certo ou evidência ou aktara tá bom e aí ó esse é um inseticida sistêmico pessoal que é um um defensivo sistêmico é aquele que ele vai a planta vai absorver pela raiz ele vai entrar dentro do do corpo da planta vamos dizer assim né e vai atingir a seiva então ele vai agir como se fosse um remédio então não é de contato de contato é quando se aplica por fora ele só é atingir por fora a planta né a o tecido da planta mas o sistêmico a planta vai absorver e vai agir de dentro para fora né então expulsando os insetos que no caso é coxonilha tá bom então a gente fez faz dessa forma tá e a outra ali as outras plantas a gente vai replantar rapidinho vou lavar esse essas raízes e trocar o substrato então temos aqui o substrato que a base dele é carvão e carvão triturado e areia grossa certo temos aqui os dois vasos já preenchidos aí que a gente vai fazer né a gente vai utilizar pessoal naftalina para evitar que apareça novamente essas coxonilhas de raiz tá bom agora vamos para o replantio né essa aqui tem um caudex bem peculiar vamos lá vamos lá então tô aqui com as bolinhas ó vem com bolinha enfio aqui antes de plantar e essa aqui eu coloquei que eu coloquei o inseticida eu também posso fazer a mesma coisa coloco aqui para evitar a coxonilha de raiz tá bom agora vamos para o replantio né essa aqui tem um caudex bem peculiar parece um bichinho né ela vai ficar aqui plantar e aí prontinho e aqui é o outro certo vou colocar aqui em cima pronto e vou colocar nas raízes laterais aqui em cima das raízes do substrato certo então plantio bem é um serviço profissional apesar do vídeo né não ser sobre replantio mas aí a gente vai dando mais dicas aqui sobre como plantar né como fazer o replantio nossa plantinha então feito isso aqui e naquela ali com o nosso inseticida que agora vou aproveitar o inseticida que eu fiz e vou colocar em outras pontinhos aqui estou com suspeita que elas estão também com coxonilha de raiz certo leudo como é que tem suspeita porque as plantas começam a ficar feinhas né e aquelas plantas ali estavam junto dessas então provavelmente essas aqui também estejam com problema de coxonilha de raiz tá bom então é isso eu vou ficando por aqui uma dica de como a gente eliminar né coxonilha de raiz certo é utilizando inseticida que inseticida leudo a gente tá utilizando o evidência e evidência e evidência então vou colocando aqui algumas plantas ok e aí é isso pessoal fiquem todos com deus na santa paz esse é o canal do júnior rosa deserto com mais uma dica aí né de como eliminar a coxonilha de raiz naftalinas aqui naftalinas aqui eu já posso colocando as nossas plantas tá pegou uma bolinha naftalinas coloco aqui em terra pode enfiar o dedo em terra em terra na raiz tá pra evitar coxonilha de raiz tá bom pega aqui ó pronto e por aí vai né vamos ficar aqui o dia todo mas é só para mostrar para vocês como é feita como é que a gente coloca a naftalina para evitar então como eu tô dando um grau aqui no jardim pessoal né fazendo a limpeza total tirando tudo ontem foi a limpeza desse canteiro aqui ainda não terminei falta daqui para lá ainda mas olha só limpei todos os matos né e tirei todas as folhas ó fiz a desfolhagem de tudo aqui todas essas mudinhas aqui eu tirei todas as folhas estavam com acro com fungo né para que eu vou passar agora um fungicida depois o inseticida depois o acaricida três em três dias fazer um tratamento geral depois começar a adubação para elas florirem e nascer novas flores saudáveis agora né e é isso pessoal estamos aqui na luta combatendo insetos ácaros né tem muita coisa aí para mostrar para vocês ó arábicos muita coisa só que eu preciso primeiro ajeitar o jardim inteiro cuidar das plantas todas para depois a gente fazer umas coisas bem legais aqui muito obrigado pessoal pela audiência muito obrigado por assistir e quem gostou deixa um like aí um grande abraço Deus abençoe a todos vocês e a família de vocês Deus abençoe a todos vocês